Quero mostrar pra vocês as minhas conservas de pimenta que eu faço Olha, eu mostrei pra vocês onde que eu tirei, acabei de colher ela, daí eu peguei e deixei ela um pouquinho de molho Um pouquinho de vinagre, né, pra tirar um pouquinho, já corto ela a ver, tá tudo sequinho aí, ó Depois de sequinho agora só, ó, pimenta dedo de moça e pimenta bode, olha Eu vou tá preparando essa conserva aí de pimenta aqui pra vocês verem como que eu faço a minha conservinha Daí aqui, gente, eu tô aqui preparando uma, deixei aqui pra mostrar pra vocês, olha Essa daqui, ó Olha, essa aqui já tem 15 dias que ela tá curtida Essa daqui é pra fazer aquele molho que você usa pra colocar no salgado, aqueles que gostam, aquele salgado com molhinho de pimenta Daí olha como é que você faz ela, ó Olha, gente, pensa o cheiro que tá Vocês vão tá fazendo assim Ó, se vocês deixam ela curtir bastante, ela curtindo bastante ali, ó Ela bem madurinha, ela vai demolir tudo Aqui eu coloquei duas colheres de massa de tomate Duas colheres, coloquei naquele tanto que tinha ali, ó Duas colheres de massa de tomate E essa aqui tá só no vinagre, não tá com óleo, só o vinagre Olha pra vocês verem Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, olha, espreme bem Fica bem ardidinho, pra quem gosta bem ardido Ó Você pode pegar essa aqui, já vai colocar naquele vidrinho ali, num vidrinho desse Eu não tenho nenhum vidrinho pra mostrar pra vocês dele pronto aqui, porque eu faço em casa Mas eu, esse aqui já vou tá preparando pra me colocar no meu vidro Já vai ficar prontinho uma conservinha Pra você comer com salgado Pra você ver, porque é pra aquela pessoa que gosta Daí se você achar que ela tá muito ardida, aqui você vai Você coloca só esse tanto de pimenta aqui Eu tô com essa aqui, eu vou colocar mais Só esse tanto aqui, coloca mais uma colher de massa de tomate E coloca mais vinagre Daí não vai ficar tão ardida Mas olha aí, ó Esse aqui que é o temperinho que você compra lá pra Tá temperando o seu Se colocar no salgado Daí agora eu quero mostrar pra vocês também Faço conserva de pepino, olha Conserva de pepino Esses negocinhos que vocês estão vendo dentro É o orégano, coloca pra poder dar um saborzinho, um gostinho diferente Aí a tampa Olha aí, ó Olha como é que fica Essa conserva aqui já tem 20 dias que tá pronta 20 dias, então tá prontinha Já tá na hora de comer, olha É a tampa, gente Eu só uso esse papel alumínio naquelas tampas Que são essa tampa aqui, ó Que não é de prástico As que são de prástico, não uso Quero mostrar mais outra Vou mostrar agora essa aqui Essa conserva de pimenta Tá com óleo, dá pra vocês verem, ó Tá no óleo É a pimenta malagueta Dá pra ver bem, né, gente? É a pimenta malagueta E o piqui Tem um piqui aqui dentro Olha lá Cheguei perto pra dar pra ver, ó Tá na conserva de piqui Pimenta malagueta Conserva com piqui Pimenta malagueta Olha outra que eu quero mostrar pra vocês Essa aqui, gente É a pimenta Biquinho Muita gente não conhece Aqui no Paraná é muito conhecida Essa pimenta é muito procurada É uma pimenta muito boa Essa aqui tá na conserva dela Só no vinagre Olha Daí eu coloquei A madura e a velha Olha como é que ela fica Viu? Agora eu vou mostrar pra vocês A pimenta bode Gente, essas pimentas Todas que vocês estão vendo aqui É tudo colhido Aqui no nosso quintal Só não essa daqui Vou tirar Essa daqui Eu ganhei É a pimenta bode Essa pimenta bode aqui Eu ganhei Já na conserva Pimenta bode Dá pra vocês verem Amarela Eu não tenho Porque no mato grosso Eu tinha Mas aqui eu não tenho Dessa daqui Amarela É a única Mas as outras Que vocês verem aqui São todas colhidas Aqui no nosso quintal mesmo A gente mesmo que planta Olha aqui A pimenta bode Vermelha Olha, gente Pra quem entende pimenta Vai saber Olha, eu vou abrir Só pra vocês verem Olha Essa aqui Tá só na vinagre também Olha aí Pimenta bode Vermelha Agora eu vou mostrar O Luka até Quase afogou Com o cheiro da pimenta Que é forte Olha Pimenta dedo de moça Na conserva Olha Com óleo Já dá pra ver Com óleo E cebola Olha lá E tem umas pimentas Maragueta junto Gente Vocês tem que ver Como fica bonito Olha Mostra pra dentro Esse Luka Assim Olha Olha que lindo Gente Olha Gente Isso aqui é uma fera Gente Pra quem gosta de pimenta Pode Pra comer o molho De Ensopado de peixe Com pimenta Olha a outra aqui Olha Ó Essa daqui Gente Olha Coloquei As folhas de louro Dentro Vocês podem até Colocando orégano Alguma coisa Que vocês quiserem Essa aqui Tá na conserva Com Limão E vinagre O caldo do limão E o vinagre Ó Essa é a pimenta Pimenta dedo de moça Deixa eu ver qual outra Vou mostrar pra vocês Será que eu mostrei todas Essa aqui é dedo de moça Também Essa também Dedo de moça Essa daqui Gente Cambari Aqui de casa Olha Pimenta cambari O pé Não deu muito Não deu muito Era pra ter colhido mais Mas eu só colhi Olha Só fazer isso aqui Porque eu fiz o outro Vi Dei pra vizinha Só fiquei com esse Essa é a pimenta cambari É daqui de casa também Eu também fiz Essa aqui tá no óleo Olha Só o óleo Olha essa outra aqui Pimenta também Olha Essa aqui também É a mesma pimenta Pimenta bode É a mesma Daquelas ali A mesma dessa Só que eu tirei um pouco Mas meia verde Outras maduras Atendeu o telefone Gente Vamos dar continuação Nós tava fazendo Nosso vídeo E tava filmando O telefone Tocou O tempo Que a dele deu o telefone Agora a gente Vamos dar continuação Que eu mostrei Todas as pimentas Que eu acho Que eu mostrei Todas Todas É eu mesmo que faço Eu plantei Eu mesmo faço Daí eu quero mostrar Pra vocês Tem mais uma aqui também Que tá na conserva Com o piqui Tem duas com piqui Conserva Essa aqui mesmo Essa daqui também Olha gente Dá uma olhada Nessa pimenta Olha Pra quem gosta de pimenta Gente do céu O cheiro Chega Dá pra fogar Aqui a outra Essa daqui É só A pimenta malagueta A famosa Pimenta malagueta Gente Olha aí Ela tá nova Tá por oito dias Que eu coloquei aqui Coloquei no vidro De vinagre Tava sem o vidro Coloquei no vidro Do vinagre Olha aí Essa aqui também É só pimenta malagueta Ela tá só no óleo Essa aqui tá só no vinagre Essa tá no óleo Pimenta malagueta Coloquei no vidro De azeite Mas é isso Que eu queria mostrar Pra vocês Gente Daí como que faz A conserva Muita Neusa Faz a conserva Da pimenta dela Olha Tem gente que fala Meu Deus Que é tão difícil Difícil fazer uma conserva De pimenta Você faz aí Ó Coloca ela tudo em pézinha Do jeito que você quiser Colocar Deitada Suas pimentas Enche o vidro Enche o vidro bem cheinho Depois de prontinho Você vai colocar o que? Você vai colocar O vinagre Ou o óleo O óleo Gente Ela fica mais ardida Mais nervosa Só que ela atura Muito mais Você fazendo ela no óleo Ela atura Muito mais Muito mais tempo Agora no vinagre não Ela já Logo ela começa a ver Se querer azedar Eu gosto de fazer mais Com Com No óleo Fica bem mais ardida Mas é isso Que eu tô querendo mostrar Pra vocês hoje Gente Tem gente que a vez não sabe Nunca vim fazer Mas isso aqui Todo mundo sabe Fazer uma conserva Mas aqueles que não sabem Tá vendo hoje Que a coisa mais simples Que tem É tá fazendo uma conserva De pimenta Olha aí Ó Olha aí Conserva da pimenta Daí você pega e coloca Uma folhinha de louro Fica tão bonitinho Dá uma folhinha de louro Dentro Deixa eu ver se cabe mais uma ali Tentar colocar mais uma Pra ficar bem Olha O que que eu vou fazer agora Vamos fechar Ó Opa Puxei Que derramou um pouco Você dá uma enchidinha Pra poder Aquelas folhas de louro Descer pra baixo Pra ficar bonitinha Dá uma olhada Vem que fica linda Gente Agora isso aqui demora Que nem agora Só pode pegar Uma boca não tardia Não nada Demora Bastante dia Pra tardia Olha a diferença Que ela fica Depois de pronta Uma da outra Olha aí Tudo da mesma Gente Mas era isso Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Olha aqui também Esqueci mostrar pra vocês Gente Olha A banha da galinha preta Banha da galinha Isso que é muito bom Minha mãe fala Que é muito bom Pra gente fazer um remédio Pra contar com gripe Fazer um xarope Daí coloca uma colherzinha De banha de galinha Pra tomar Daqui de casa mesmo A galinha Matei a galinha Fritei E guardei Essa banha Aqui Vou mostrar pra vocês Ó gente Se for que quiser fazer Um chazinho Tem a banha aqui Pode temperar um arroz Também Fica uma delícia Mas é isso Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Gente Vai ficar aqui Agora Vou fazer minha conserva Da pimenta bote Eu vou estar com o vidro Aqui ó Vou estar preparando Daqui a pouco já Mas é isso Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Que muita gente Não sabe Não conhece Mas gente É aqui Na chacrinha Da dona Neuza Tem tudo isso E tudo isso Ela mesmo me prepara E queria mostrar Pra vocês hoje Fica todos com Deus E tenha uma ótima tarde Gente Que Deus abençoe A todos vocês Amo todos Meus amigos Minhas amigas Fica todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau